Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos falar aí de um clima que tá começando a esquentar ali no Paiol. Lembrando que a estreia de A Fazenda será hoje. Só temos imagens ainda do Paiol. A galera fica falando e como tá dentro da casa e tal. A gente ainda não sabe. Será passado hoje no Ao Vivo, às 10h30, tudo que aconteceu esses dias com Raquel Xerazade, entre outros participantes que já estão por lá há um tempinho. Acho que, se não me engano, já são quatro dias, cinco dias que eles já estão por lá. A Record vai fazer um resumão e mostrar pra vocês. Inclusive, vai ter prova ao vivo hoje. A resenha é, Nádia já está começando a ficar um pouco bolada com as pessoas no Paiol porque não param de falar. Falam muito. Vamos pra mais um vídeo, cara? Se liga nessa. Deixa eu já liberar a imagem aqui. Opa, liberei. Então vamos lá. Se liga. Tá com sono, né? Tu não conseguiu também, né? Eu me vi assim, porque a mulher atilava, aí você ouviu um barulho. Um barulho, mano. Com o fundo eu ouvi, né? Não. Toda hora eu ouvi um barulho. Eu também também tô falando da vó. É, meus amigos, vocês estão em confinamento com outras pessoas, não é no quarto de vocês. Tem que entender, né? Mas é óbvio, isso tira um pouco a paciência. Imagina você não conseguir dormir. Acredito que qualquer um ficaria um pouco bolado, né? É difícil, cara. É difícil. Vai ter que se acostumar. Enfim, o que vocês acham? Vai sair tretinha desse Paiol ou vai ser algo xoxo mais briga de torcida? Comenta aí. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like e já já a gente já vai trazer a primeira enquete Paiol e mostrando pra vocês quem é o participante que tem mais chances de entrar e que tem mais torcida. Lembrando, a Rafa tá preparando aqui um site onde você vai poder entrar e votar quantas vezes você quiser. A gente só tá dando alguns ajustes, mas já tá no primeiro link da descrição, caso você queira votar ali, se você acha que o elenco de A Fazenda já está bom. A outra enquete que eu publiquei, falta ainda dar alguns ajustes, mas ainda vai sair a enquete do Paiol. Beleza? Tamo junto. Voltamos já já com mais vídeo. E é nóis.